Hoje de noite Hoje de noite E agora vou inteirar São sete meninas, são sete pulou São sete brigadas, cerveira que eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete brigadas, cerveira que eu dou Forró Acivis Hoje de noite eu vou, eu vou, vou na casa de Zé Hoje de noite eu vou, vou dançar um pouco e arrastar o pé Hoje de noite eu vou, vou na casa de Zé Hoje de noite eu vou, dançar um pouco e arrastar o pé Com certinha Deixa eu cair É que a beleza de Maria, ela só tem pra dar O corpinho que ela tem E o atar é quebradinho, mexe com a gente E ela nem nem E ela nem nem Ela sabe que é bom E ela nem nem E ela nem nem Forró Forró é isso, com certinha não no centro Mas ela vai dançar um pouco e eu vou me arrumar Na um brigada já ganhei seis E agora vou inteirar São sete meninas, são sete pulou São sete brigadas, cerveira que eu dou São sete meninas, são sete pulou São sete brigadas, cerveira que eu dou É isso aí Só no chave da chinela